Considerando falsa a afirmação, se Ana é gerente, então Carlos é diretor. Está considerando falsa. A afirmação necessariamente verdadeira é... Aí você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Olha só, ele está dizendo que esse sem então aqui, ele é falso. Aí ele quer saber qual que é verdadeira. O que você vai usar nessa questão? Uma questão que envolve a tabela verdade. Por quê? O que a gente ensina? Toda vez que a questão afirma tal é falsa, então qual é verdadeira? Você vai usar a tabela verdade. Beleza, já sei que é uma questão de tabela verdade, interpretei. Técnica R. Aí, você deve estar pensando aí, vou ter que montar a tabela. Não, por quê? Na técnica R, o que a gente ensina? A gente ensina aqui. Galera, quando você tem questão de tabela verdade, o mais importante é saber a tabuada lógica dos conectivos, tá bom? Isso é o mais importante, saber a tabuada lógica. Cada conectivo tem a sua tabuada. A tabuada é o que faz ser verdadeiro ou falso. Nesse caso, a gente vai fazer só do sem então. Qual é a tabuada lógica do sem então? Vou reescrever a frase aqui. Se Ana é gerente, tá? Se Ana é gerente, então Carlos é diretor. Se Ana é gerente, então Carlos é diretor. Beleza? Focando aqui no sem então. Show de bola? Focando aqui no sem então. Agora vamos lá. Família, qual é a tabuada lógica do sem então? Então, tabuada lógica do sem então. Vou botar aqui. Tabuada lógica. A tabuada lógica do sem então, pessoal, é isso aqui. Sem então. A tabuada lógica do sem então é Vera Fischer. A gente fala para você saber. É falsa. Vera Fischer é falsa. Ou seja, o sem então só é falso quando a gente tem V e F. Show? O sem então só é falso quando a gente tem V e F. Maravilha? O sem então só é falso quando tem V e F. Porque a Vera Fischer é falsa. Agora vamos lá. Ele afirmou, considerando falsa a afirmação. Então, cara, ele falou que esse sem então aqui, ele é falso. Show? Ele falou que isso é falso. Galera, o sem então só é falso quando acontece o quê? Vera Fischer. Então, Ana é gerente, é verdadeiro. Carlos é diretor, é falso. Vera Fischer. Show do melhor? Agora vamos lá. Vamos ver as anotações. Vamos ver qual está certo aqui. Carlos é diretor. Isso é falso. Não é resposta. Ana não é gerente. Ana é gerente, é verdadeiro. Ana não é gerente, é falso. Ou, né? Carlos é diretor. Carlos é diretor, isso é falso. Show de bola? Tá aboada a lógica do ou diz o quê? Tudo F da F. Opa, falso, falso, dá falso. Não é a minha resposta. Ana é gerente, verdadeiro. E? Carlos é diretor. Carlos é diretor, isso é falso. Então, aqui também é falso, porque não vai ter que ser tudo V. Ana não é gerente. Isso é falso. E? Opa, já dá falso, não é o E. Ana é gerente, verdadeiro. Então, qual é o meu gabarito? Letra E de eu vou detonar no TJ São Paulo com o método MPP. Zero trauma, né? Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo pra você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando pra esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada tá toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógica de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu tô falando do líquido, só pro ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos, 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Pra comprar é muito simples, clica agora aqui no link que tá na descrição ou no cartão que tá aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, pra gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, pra você saber o que deve focar mais, então é o curso pra você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você pra detonar. E se quiser falar com a minha equipe, tá aqui o WhatsApp, 21 97029 9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar pra você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, pra cima deles, te vejo nas aulas do curso, até lá, valeu!